Obrigado. Estou na galeria dos melhores governadores da história do Paraná e em um período que eu posso dar testemunha, que fui seu secretário da Fazenda. Tive a honra de ser secretário da Fazenda, Calvo Dias. Os programas rurais, os programas urbanos, os programas de desenvolvimento do Paraná refletem um Estado novo e moderno. E ele tem essa experiência e tem esse currículo externo. Eu acredito que, dos 25 candidatos que estão hoje a presidente da República, se tiverem o perfil que tem o Cláudio, o Alves e o Geraldo Alves, nós estaremos muito bem certos. É o que eu tenho de dizer, Alves, que testemunham a você que tem sido um homem de público exemplar ao longo da sua vereza. É de por exemplo, exemplar e competente. Muito obrigado. Muito obrigado, Alves. Ouvindo seu discurso, sem nenhum compromisso de qualquer grau de fidelidade e concordância, mas percebe-se o preparo, o profundo conhecimento, uma história de vida dedicada à política. O Paraná, antes do Álvaro Dias, governador, e depois do governador Álvaro Dias, é um outro Paraná. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui nesta tarde, é que o Brasil está adiante de uma circunstância que precisamos de pessoas com experiência, que ele disse o senador Moro. Nós precisamos de pessoas que tenham, comprovadamente, um serviço ao Brasil. E o senador Álvaro Dias, sem dúvida alguma, é esse homem. Então, eu quero dizer sim, que o Brasil com o Álvaro Dias vai ser um Brasil. E sem o Álvaro Dias de amanhã, pode ser um outro Brasil. Boa trajetória, governador, que eu fico muito honrado de estar compartilhando consigo aqui nesta tarde. Obrigado. Obrigado. O senhor mostrou sua capacidade, tem experiência, e eu tenho certeza que o senhor sabe, como agricultor também, como paranaense, eu quero dizer que como um dos paranaenses, eu sinto muito orgulho do senhor. Nós fizemos aí o Política Junto, no mesmo partido, e foi o vereador, deputado estadual, federal, e o governo, você fez um grande trabalho. O Alido está aqui, principalmente na questão da agricultura, foi instalado a curva de rio em todo o território paranaense, depois veio o Parantino Direto. Então, nós levando muito para você, Alisson, do caso. Eu acho que o povo brasileiro, no fundo, ele não quer um estrelismo. Nem extrema-esquerda, e nem um utópico que, com uma frase de impacto, toma o carisma de boa parte da população brasileira. O povo brasileiro quer o conservador. O povo brasileiro quer aquele que tem história, aquele que tem raiz, aquilo que não é uma ideia, um vento, e sim algo que seja palpável. Eu vejo, em vossa excelência, essa pessoa à disposição do povo brasileiro. Parabéns e obrigado. Muito obrigado. Obrigado.